O Natal está próximo e nós já começamos a montar a nossa árvore. Então vamos criar um enfeite super divertido para decorar? Baixe o molde no site do Clube Léo e Léo e imprima quantos quiser. Pegue seus materiais para colorir e capriche na hora de pintar. Recorte o enfeite seguindo a linha traçada. Cole as estrelinhas e amarre o barbante para pendurar. E agora é só decorar sua árvore de Natal. Clube Léo e Léo Faça parte você também. Acesse www.clubeleoleo.com.br